Vamos falar do Guarani Obugri, tá chegando aqui na tela da Bandi. Após a goleada sobre o Operário, o Guarani fez ontem o primeiro treino com elenco completo. A boa surpresa foi a presença de Regis no campo mais uma vez. O Meia se recupera de uma lesão na panturrilha e segue em processo de transição. Mas a expectativa de Daniel Paulista é de ter o jogador no duelo contra o Náutico, que só acontece daqui nove dias. Um duelo esse que é de extrema importância para a equipe bugrina. Isso porque o Náutico, que despencou na tabela nas últimas rodadas, voltou a vencer essa semana e pode embalar novamente. Esse tempo até o próximo confronto vai ser muito importante para Daniel Paulista. O treinador pretende recuperar alguns jogadores que vinham com alto desgaste por conta da rotina intensa de jogos da Série B. Além disso, Daniel também vai poder ajustar os detalhes que a maratona de jogos não permitiu. E Tales, titular absoluto na zaga bugrina, falou sobre a importância desse tempo livre de treinamento. Eu acho que é de suma importância, porque a gente vinha de, acho que não me engano, cinco ou seis jogos em poucos dias. Então esse descanso é bom para deixar todo mundo no mesmo nível físico, técnico. Então acho que esse descanso vem numa boa hora, mas a gente tem que também aproveitar para trabalhar as nossas deficiências, melhorar aquilo que a gente tem que melhorar, né, para chegar no jogo de sábado e fazer um grande jogo. Fora das quatro linhas, o departamento de futebol do Guarani segue na ativa. Dois jogadores podem chegar ao elenco bugrino nos próximos dias. O goleiro Arthur Gazi, ex-São Paulo, e o lateral Samuel Santos, ex-Mirassol, são os nomes que devem ser anunciados nos próximos dias. Bom, vamos lá, Tigrão. Só dia quatro, um tempo longo aí de preparação para o Guarani. E vai enfrentar o Náutico que vem aí, né, esfregando no guarda-reio. Deu mostras assim no começo da competição que não só subiria, mas também iria lutar pelo título e de repente despencou, teve que trocar o treinador. É verdade, é verdade. Aliás, o Hélio dos Anjos foi o campeão pernambucano. Fazia muito tempo que não ganhava uma disputa de título em confronto direto com o esporte. E o Náutico foi o campeão em cima do esporte. Uma campanha muito boa. E agora é o próximo adversário do Guarani. Esse Náutico caiu, mas se recuperou na última rodada, né? Nas mãos do Chamusca, né, Tigrão? Já com o Marcelo Chamusca, ganhou do CSA lá em Maceió. Então é jogo duro, só que tem um fato muito positivo aí. O Guarani, como de resto todas as demais equipes da Série B, elas não vêm conseguindo ter um período tão bom de 10, 12 dias para trabalhar o time, para aprimorar a parte física. E agora o Guarani está tendo. Isso é muito positivo, né, Zé? Exatamente. Pelo menos a expectativa que a gente tem. A expectativa das melhores. Agora, o Guarani tem que ter muito cuidado. É um jogo importantíssimo, né, para se manter lá no G4, para cravar aí uma arrancada. O Guarani vem de um resultado bom, né, mas tem que ficar muito atento. Os times do Marcelo Chamusca, e ele acabou de assumir o Náutico, que tecnicamente é um time muito bom, vivia um momento ali ruim e turbulento, mas agora a Calmaria parece que voltou, depois da última vitória. Então o Guarani tem que estar atento, mas eu acho que dá para fazer um bom jogo, sim. Sem dúvida. O diretor volta para mim só um pouquinho, diretor, por gentileza. Muito obrigado. Um abraço aí para todo mundo do Jardim Volzubem, aqui pertinho, da Bandeirantes, espaço Aliandra. Está todo mundo lá vendo o programa, já me mandaram até foto. Especialmente para minha filha linda, Ana Lúcia, que está lá. Um abraço para todos vocês. Obrigado pela audiência. Um beijo. Júlio Nascimento, o que você escreveu sobre o Guarani hoje lá no portal carlosbatista.com.br? Pois é, Batistão. O Guarani muito perto de confirmar mais reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro e daqui a pouco no portal Carlos Batista, uma informação importante sobre Gabriel Menino, né. Tem 20% dos direitos ligados ao Guarani. Palmeiras está tentando negociar esse jogador, mas essa porcentagem foi mais uma vez penhorada pela Justiça. Essa é uma notícia triste durante a Semana do Guarani.